Salve, salve galerinha, sejam todos bem vindos aqui no canal do VK Vamos aí partir pra mais um vídeo no canal Moleque cara, a gente vai partir pra um raid aí, mano Tá... eu, o ATK, o RNK, o China É, só nóis, mano E a gente vai partir pra um raid ali, mano A base é de metal ali na crua de óleo E cara, eu acredito que vai ter bastante material lá Então se vocês gostarem do conteúdo, deixe o dedo no like aí Moleque cara, tá fortalecendo aí A gente levantou um clã aí E, pô, o trem tá andando, mano O trem tá fluindo Vai ser legal, eles tão vindo de pé ali, ó E vamos lá, chegar lá a gente volta Então moleque, a gente já voltou aqui, mano Vou dar uma sobrevoada aqui na base A gente vai raidar essa daqui, ó E ela tá aberta ali em cima e tal Então moleque, vai pôr aí Peraí, tem cara aqui Tem cara dentro da base Ué, mano, mete o louco ali, tio Mete o louco, só tem um Tá, é, China Preciso de mais gente lá dentro, tá ligado Pra comigo Mano, isso não é normal não, vai Não, não vou voltar também, não Não, mas esse cara não é da Esse cara não é daqui da base Mas tem uma outra badzinha aqui embaixo China, eu preciso de vocês lá dentro, mano Se você conseguir entrar, a gente raida Tá ligado? Mas como é que eu vou botar a escada na porta? Você não tem glider? O ATK também não tem glider Eu tô em nível 4 ainda Ó, o cara tá lá na base, lá, se esconde, se esconde Eu tenho uma NK Tô botando tela, mano Eu vou voar lá, velho Não vou deixar esse cara pôr, não Já deixa tudo craftado e rasga a base Cadê? Dá calo, dá calo, dá calo Tá em cima, velho Só vem, só vem Pode vir, ele tava armado, tá? Mano, peraí, 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 peraí Não taca não, tem muito metal aqui Vou sair de fora daqui com esse metal Estou pra caralho Me murchou, ficou cheio Caralho, já? Peraí, rapidão Nem começou o raio, já tá full inventário Tentam pular lá pra dentro, irmão Vocês não conseguem, não? Vai, volta, vai e volta Ah, tem loot lá, mano Precisa correr rápido lá Vai lá, pula lá pra dentro da base Tem uma porta lá que não tem code lock Tem 200 steel aí, ó, velho Já trava esse metal Vai, vai, pode ir É porque tem loot lá Já chega entrando, tá? Acho que a minha não vai passar, não Vai pateando, tá? Volta ali, mano, ele tá pegando loot Tá abrindo pra fora Pegue aí, mano Pegue os metal que eu tô droppando aí Tô pegando 200 steel aí, velho Não precisa de steel, pô Boa Eu vou voltar, tá? Vou fazer algumas coisas lá Com licença Vamos lá, eu volto com você ATK, pega aqui, ó Mano, em cima parece que tá aberto Vem, mano, vem, vem, vem O cara não tem metal mais não, na base não Certeza Ele botou o grade Tem que ir por baixo Tem que pegar fogo Cadê ele? Tem que fazer isso aí, ó Eu vou mexendo no loot aqui, mano Dá couve da porta lá Mano, muito sufu, velho O metal Fica aí, dá couve da porta aí, irmão Pode ir, porra Tá aqui Se ele descer aqui, nós Eu preciso de cura, tá? Eu vou soltar aqui, mano Vou soltar vantagem aqui Vamos construir alguma coisinha, mano Pra tirar esse loot daqui Nem que deixe o javão de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 K de sufu, velho Ô, VK, o que você acha de você? Vim aqui com as bombas Não, pode ser Pega aí, mano, que eu tô full O ATK não consegue... Mano, faz o javão aí, um por um Tem um armário aqui, ó Eu não consigo... Tá, mano, peraí, então eu vou fazer isso Faz um code lock, joga no chão Que eu pego Preciso de mais um aqui dentro Ele tá subindo, ele tá travando o loot Pô, mano, essas fogueiras aqui Tá me fudendo, velho Tá travando o loot, VK Foi mal, eu tô soltando pra pegar aí Peraí, mano, eu vou ter que fazer um javão aqui, irmão Tá pegando pedra, ATK? Tô fazendo... Não, pedra não Não, fica aí Tem um pedra aqui Eu vou pegar pedra aqui Aguantei, mano Já põe o armário aí, já? Essa base aqui dá até pra nós redar E nós mesmo ficar com ela com a forma crude Abriu o porta É impossível, eu deitou 18 Vai lá, VK Calma, mano, que eu vou, velho Vem lá, VK Eu tô com muito sufu aqui, mano Eu tô pedindo pra... Solta aí, solta aí que eu pego Pera, mano Vou pegar a pano agora Tô fazendo gabinete aqui É do M4, velho? Mô, goleta, eu acho, velho Eu tô indo, mano Aguenta um pouco, por gentileza, amor Aguenta aí também Pegando o pano aqui Tô voltando, mano Não, já Não vai dar tempo, não O cara já tá aqui no meu loot, já Vem aqui, ó, VK Você vai pegar ele nas costas Morri Não dá, mano Ah, desgraça Tá valendo, mano Já peguei esse loot aí e vai embora, mano Tá valendo, a gente já lucrou já que tinha que palucar Pega esse loot aí A gente não perdeu muita coisa não, só... Pouca bosta, tá ligado? Tem que fazer Então vai Então, molecada Não deu certo lá o raid Porque o cara tava online Mas vocês viram que a gente lucrou bastante, mano 12k de pólvora lá Pólvora não, é Sufu E mais de 50k de metal, velho Então a gente perdeu o meu loot, né Com 7 de metal faltava bota E perdeu o loot do Mike também Com 7 de metal faltava bota Uma Uzi E uma... Qual que era a tua arma, ô... RNK? Hã? Então, e uma Fambas Então, mano A gente não perdeu muito loot Pelo que a gente lucrou Acho que o loot foi muito grande Eu morri porque não tinha o que fazer Tava voando Mas aí a gente encontrou essa base aqui, velho A gente vai tentar raidar ela Pra ver se a gente lucrar alguma coisa Provavelmente o loot dessa base Tá no meio Só que eu acredito que vai ter mais de um teto, velho Então vou subir lá pra gente ver o que a gente faz Ô, China Que a escada aqui, velho A escada aqui, velho Ai, cara Ainda caí de lá de cima Eu ia falar merda Mas deixa eu ir quieto Cadê a escada, velho? Eu não tô vendo Tá aqui, ó Tá escurão aqui, velho Aqui, ó É meia parede de pedra Então, aí debaixo dela vai ter metal de novo Eu tô falando Eu vou colocar aqui, ó Eu acho, mas... Não, então Mas se você colocar aqui, ó Põe aqui, ó Põe nesse lado aqui, sabe por quê? Tá ligado? Porque pode não tá aqui, mano Põe aqui, ó Não, sim, mas era tipo... Porque... Ah, não Não vai dar muito Põe aí Põe onde... Põe onde eu tô aí, velho Vou procurar a vida Alguém tem cor aí pra me arrumar? Traz aqui pra mim Quando estourar A porta vai ser onde tá de pedra Não, mano É uma vantagem Quebrar onde tá de pedra E depois cai pra dentro Se for porta O que você acha? Sim Sim Tem quantas bomba-ole aí? Vai lá Bomba-ole aí Tu tava com o bomba-ole ou não? É o RNKzinho que tá Não morri? Perdeu quantas bomba-ole lá pro cara? Pega Agora f*** Aqui, aqui Onde tá aqui Ó, ó, ó Vick Aqui não tá aqui a porta, ó Aqui, ó Não, compensa Pode tacar 4 aí Pode tacar Que a gente já chega no loot A gente já vai tá no loot Licença aí Tá aberta A gente vai precisar quebrar, mano De qualquer jeito Tá aberta ainda Tá aberta ainda Tá aberta ainda Mano, não entendi esse bagulho Aí, ó A gente já tá ali na base do cara Armário Vamos roubar o cara E deixar a base aí O que vocês acham Da gente roubar a base E deixar Tipo Ele aí Trocar a senha O que vocês acham? Deixa quieto Mano, vamos lá 10k de madeira Cara, sem Sufu Sem Sufu não É, sem Steel 136 Spy Deixa eu ver aqui Duas bomba óleo Já cheguei pra dar uma olhada Roda, placa, engrenagem Cara, vou pegar só o que é importante Beleza Beleza Ver se ele tem noite na mão dele primeiro Matem-se Matem-se Tem não Um corpo aqui Esse aqui eu tô ganho Vou olhar os baúzinhos pequenos aqui O cara não colocou o code lock na base Que fita, mano É que eu vou pôr duas bombas aí no armário Sai, sai, sai Sai, cai a roda Mas não fecha a porta não Já foge aqui Nada nessa Pensei que tinha morrido Eu não quebro não Mano, quebrei até cá Mano, peraí Outro cara morreu ou foi o mesmo? Vou quebrar de doze Tem nada de ver aqui Vocês pegaram o loot que tinha na forja, mano? Tem alguém que tem armário aí? Não tinha nada aqui, mano Caramba Só eu que olhei, eu acho Só nenhuma, tô vendo aqui Cara, essa base não tinha muita coisa não, vai Mas a gente gastou o que? 13 TNT no teto 4 na porta 17 TNT pra lucrar É, mano, a gente teve um lucro mais ou menos, tá ligado? E menos o inimigo no CP É, tá bom Lucro pra caramba Que a gente já teve hoje Só nesses dois raids Eu quero que vocês vá de gabinete aí Já foi Ué, não botou não? Eu vou ter gabinete Quebrei a fundação do gabinete Dizem quando o cara não é homem, ele faz isso Ai, ai Então a gente vai pôr o gabinete aqui Quebrar a base Deixa o dedo no like Tem muita gente que não tá deixando o dedo no like Não tá se inscrevendo no canal Então, é essencial aí que vocês darem esse apoio pra gente Quebra esse armário aqui Deixa eu ver aqui Quebra não tem o TT não É, então Não dá TT nem quebra o armário aqui De roupa que eu tô pedindo É, esse cara aqui não é homem é fã Quebra? É, mano, sempre eu ataca a geladeira Queria ver o que tinha na geladeira Mas o cara não quebra É, mano, esse cara voando aqui, malandro Não morre não é, capeta Olha, mano, use Recuperamos o loot aqui já, ó Olha aí, mano, cartão azul Roupa de metal Ué GG, mano Já valeu esse raid aqui já, velho A gente já recuperou até o loot Que não é pena pro outro cara lá Olha as coisas aqui, velho Que coisa, mano Que coisa Tô dando uma olhada aqui Comida aí Tá, tenta aí Tem comida pra caramba Não tem mais espaço Deixa eu ver aqui se eu consigo craftar alguma coisa Tem, pode levar tudo aí Já peguei, foi tudo não Eu não peguei não Tem comida aí Comida no cara aí ou até cá, por favor Molecada, então é isso aí, mano Se inscreve aí no canal Não deixa de deixar seu like De apoiar nosso canal aí Tamo junto É nóis Valeu, valeu, molecada Tamo junto Valeu Valeu Valeu